José Augusto, você falou várias vezes aqui ao longo do programa que depois dessa revelação o ministro Alexandre Moraes deveria se afastar, deveria parar de uma vez. Só que hoje o ministro Moraes determinou a prisão dos jornalistas Alando Santos e também do Oswaldo Eustáquio. Essas novas ordens de prisão integram a Operação Disque 100, aberta pela Polícia Federal, para investigar a suposta intimidação de policiais federais que atuam em inquéritos que correm no Supremo. As ordens não foram cumpridas em razão de ambos morarem no exterior. Mesmo assim, os agentes vasculharam dois endereços ligados aos jornalistas. Bom, quando você tem um carro em alta velocidade, ele quebra, ele prossegue por alguns metros, até por centenas de metros. Ele não consegue parar de uma vez. Ele quebrou como um carro, não consegue parar de uma vez. Mas há uma diferença. Ele mandou prender pessoas que não estão ao alcance da polícia que o serve. Quero ver ele mandar algum ultimato a alguém como ele cansou de fazer. Quero ver ele continuar com as violências e a arbitrariedade envolvendo aquela família com quem ele teve um bate-boca no aeroporto de Roma. E quero ver ele pegar alguém novo, aí no time de injustiçados com que ele lida. Quero ver ele prender mais alguém. Esses já são perseguidos há muito tempo. Quero ver ele ampliar o elenco de vítimas. Quero ver ele mandar fechar alguma revista, o jornal que está publicando, as notícias. Quero ver uma demonstração de coragem mesmo. Coragem não, né? Isso não é coragem. Uma demonstração de arbítrio. Que ele cansou de dar. No momento, o Alexandre Moraes não tem condições de mandar botar uma tornozeleira em algum novo cliente dele. Não tem mais. Não tem mais. E se isso acontecer, o Brasil terá dado uma demonstração de submissão ao inadmissível que vai conspirar contra o futuro do país. Não há motivos para medo. O medo acabou. Aqui, nós nunca tivemos. E aí, tá bom. Tentaram nos segurar, nos prejudicaram, tomaram o dinheiro que pertence a gente. Mas graças a vocês, assinantes e leitores, nós resistimos. Coragem é vencer o medo. Simples assim. O soldado que está numa guerra, o fuzileiro naval americano numa guerra, que volta, a gente vê nos filmes, para socorrer o companheiro ferido, ele não é um homem imune ao medo. Ele tem, só que ele domina o medo. E aí, daí vem a coragem. A coragem é a maior das virtudes, a frase não é minha, porque sem ela as outras não se manifestam. Portanto, sem medo, com coragem, vamos devolver a democracia ao Brasil. A coragem é a maior das virtudes, a frase não é uma 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 das virtudes, a frase não é